Nesse vídeo eu vou te contar como eu me programei pra ir morar sozinha, como que eu faço pra me sustentar da internet e muito mais. Então se você quer acompanhar esse conteúdo, fica aí no vídeo até o final e deixa o seu like aqui pra mim, porque ele faz toda a diferença. Bom, então se você não me acompanha lá pelo Instagram, você ainda não tá sabendo, mas eu vou morar sozinha. Atualmente eu moro com os meus pais e essa é praticamente a última semana que eu vou morar aqui na casa deles. E depois eu vou morar sozinha, tomei essa decisão aí, dei esse passo na minha vida e muitos de vocês ficaram com dúvida lá pelo Instagram quando eu dei a notícia. E por isso eu resolvi gravar um vídeo mais longo contando como foi toda a preparação e como que tá sendo, né? Então eu vou trazer atualizações aqui pra vocês no YouTube. Além disso, eu vou mostrar um pouquinho de como que tá o meu AP e se vocês quiserem uma continuação desse vídeo, mostrando quanto que eu tô gastando, como que foi pra mobiliar todo ele e todo o processo. Comenta aqui embaixo, porque aí eu trago uma parte 2 com as dúvidas de vocês e mostrando um pouco disso também. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouquinho só do apartamento pra vocês, do processo em um formato meio que de vlog no final do vídeo. E vou contar um pouquinho como que eu me preparei agora pra vocês. Mas antes eu vou deixar um beijo aqui pra Thaís Miranda, que foi uma pessoa que pediu um beijo no outro vídeo, então um beijo Thaís. E se você quiser um beijo também, pede aqui nos comentários que nos próximos vídeos eu te mando. E vou deixar também aqui um recado pra quem tá participando do desafio de um livro por mês em 2023. É o nosso terceiro livro do ano, se você ainda não entrou pro desafio, corre que ainda dá tempo. E o livro desse mês vai ser o Quem Pensa e Enriquece. Então eu vou deixar o link do site mais barato que eu encontrar aqui na descrição pra vocês, pra você comprar o livro e acompanhar junto comigo lá pelo Instagram e pelas redes sociais também. É muito importante que você leia e invista no seu conhecimento. Depois desse vídeo, corre lá pra comprar o seu livro e participar do desafio com a gente. Bom, então basicamente, né, em 2022 eu pedi demissão do meu emprego tradicional. Pra quem não sabe, eu trabalhava CLT, ia todos os dias até o meu emprego trabalhar normal, como uma pessoa comum, né. E aí eu não gostava muito dessa rotina, comecei a empreender através da internet, usando os meios digitais. E eu tinha a meta ali, né, de pedir demissão do meu emprego e viver só disso um dia. E aí eu fui criando uma estrutura digital, uma estrutura financeira também, pra que eu pudesse tomar essa decisão. E aí eu fui acumulando ali uma reserva de emergência, foram meses que eu me sacrifiquei bastante pra acumular algum valor e conseguir ter uma certa segurança ao pedir demissão. Depois que eu pedi demissão, como eu tinha muito mais tempo pra me dedicar ao meu negócio digital, ele acabou crescendo bastante e por isso eu consegui também agora dar esse passo de sair da casa dos meus pais. E hoje, 100% do meu sustento sou eu que faço, né. Então, eu não tenho ajuda do meu pai, nem da minha mãe, assim, financeiramente, pra aluguel, conta de água e etc. Também não sou casada, não tenho nenhuma pessoa que me ajuda a dividir as contas, nem nada. E eu faço tudo por mim mesma. E eu tô aqui pra provar pra vocês que isso é possível, porque tem gente aqui que acompanha desde quando eu comecei, que foi em 2019, e sabe que essa história que eu tô falando é verdade, porque acompanhou desde o começo. Inclusive, você pode voltar nos vídeos antigos pra ver como que era, eu não tinha estrutura nenhuma e deu certo. E essa semana eu vi um podcast muito legal, que ele falava que tudo que você fizer pelo tempo necessário, né, pelo tempo suficiente, vai dar certo. E eu só aprovo mais do que viva disso, que é muito verdade, tudo que você fizer por tempo suficiente vai dar certo. Então, eu trabalhei dois anos na internet sem ganhar praticamente nada, né, nenhum valor muito relevante. E com a persistência, fui conseguindo, fui fazendo tudo isso. Então, eu tô te provando que é possível e que você também consegue, caso você queira, e esse seja o seu sonho um dia. Então, agora eu vou te mostrar um pouquinho dos detalhes, de como que tá sendo tudo isso. Eu quero que você deixe as suas dúvidas aqui nos comentários. E se esse vídeo bater aí pelo menos 500 likes, eu trago uma parte 2, contando aí um pouco de como que tá sendo todo esse processo. E é muito importante que você deixe as suas dúvidas, porque aí, assim, né, eu posso trazer a parte 2 bem completa aí com o que que vocês querem saber. Deixa tudo aqui e vamos lá acompanhar tudo como que tá sendo aí esses primeiros dias e como que eu tô fazendo tudo. Ó, gente, aqui é a entrada. Não reparem a bagunça, porque já coloquei um monte de coisa aqui à sala. E aí, hoje a gente comprou um monte de coisa, já vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Aqui é a única janela que eu não gosto, porque ali é uma construção, vai ser outro prédio. Então, eu já comprei hoje uma cortina pra tampar aqui, né, quem mora em prédio sabe que isso é um pequeno BOzinho. Mas tudo bem. Aí aqui, comprei esse espelho, um eu vou dar pra minha mãe, um não é meu, é dela. E esse daqui é o que eu vou ficar de corpo inteiro, porque eu queria ele justamente assim, ó, de deixar na parede, sem pendurar. Por quê? Porque eu não quero estragar muito a parede. Então, eu comprei ele assim. Saindo aqui da sala que tá essa baguncinha, a mesa vai chegar segunda-feira. Eu ainda não tenho sofá, porque eu quero esperar a mesa chegar pra eu ver como que vai ficar, porque é bem pequenininha aqui, como vocês estão vendo. Saindo daqui, a gente vem pra cozinha, e aqui é uma rua muito barulhenta, ó, como vocês podem ver. Nossa, por que que o cara passa buzinando a rua inteira? Aí, beleza, eu comprei o microfone pra gravar pra vocês, vai chegar também, e vamos ver como que eu vou fazer com esse barulho também, que também é outro problema. Mas, relevando isso, que tem um monte de caixa que eu peguei hoje no supermercado, pra trazer as coisas, que eu ainda não trouxe nada que tá lá em casa, né, na casa da minha mãe. Aí, aqui tem a cozinha, né, normal, já comprei gás, o fogão ainda vai chegar, e aqui tem um micro-ondas que eu comprei também, mas ainda não sei onde que eu vou pôr ele, ele tá ali por enquanto. A gente vai tentar pôr ele aqui, mas acho que não cabe, aqui as coisas da minha mãe. Aí, tá uma pequena bagunça aqui, aqui a lavanderia, já comprei a máquina, também vai chegar, aqui algumas coisinhas que eu já comprei, e aquele buraco ali tá tampado, porque ele não parava de feder, e eu não sei o que que eu faço, mas vai resolver, uma hora resolve. Aí, beleza, saindo daqui da cozinha, a gente vem pro corredor, minha mãe tá limpando ali pra mim, me ajudando, e aqui é o primeiro quarto, onde vai ser o escritório. Então, eu já comprei também, tava pra não bater a porta, eu coloquei o papel higiênico. Eu já comprei duas estantes, que vão ficar aqui, ó, nessa parede, e aqui vai ser o ângulo que vocês vão ver os vídeos, ó. Só que essa janela dá pra rua, então eu também vou ter que dar um jeito no barulho. Mas, isso aqui é o de menos, eu vou dar um jeito. Aí, aqui vai ficar as duas estantes, né, que eu comprei, a minha mesa de escritório aqui, e aqui vão ficar as câmeras, iluminação e tudo mais. Saindo daqui, a gente vai pro segundo quarto, que vai ser o meu quarto. Aí, aqui, ó, os dois quartos são pequenos, agora eu tô vendo essa parede aqui, não tá bem batizada não, hein? Depois eu vou dar uma olhada, e aqui tem uma varandinha, que dá pra rua também, que eu também vou colocar outra cortina. Não vou lá não, que tá muito barulho. E aqui é o segundo banheiro. Ah, esse é o banheiro do quarto, o outro banheiro, minha mãe tá limpando, já já eu mostro pra vocês. Por que que tá limpando? Tá sem uso, então, muito tempo sem gente morar aqui, então, ó, tanto que tá sujo. Tudo aqui tá bem sujo, a gente tá dando uma limpada hoje pra dar um tcham, miram, miram. Aqui, esse chuveiro não tá funcionando, aqui, tem isso aqui normal, tal, papel higiênico que eu já deixei aqui. E é isso, aqui vai ser o quarto que eu vou dormir. Aí, aqui tem o outro banheiro, que é igualzinho àquele, mas minha mãe tá limpando ele, então eu não vou mostrar agora. Mas, é diferente aqui pela sala, ó, saindo, já tem esse banheiro aqui. É um apartamento bem pequeno, mas que tá excelente pro que eu preciso atualmente. Então, eu acho que é basicamente isso, vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei hoje, que minha mãe me deu também várias coisas, e tá muito legal. Gente, eu andei o dia inteiro, eu tomei chuva, eu fui pra academia, eu fiz de tudo, então, assim, minha aparência não está das melhores, mas é isso. E o tripé aí também, vocês estão na janela, talvez faça um pouco de barulho da rua também, que eu tô sem microfone, mas... Pequenos detalhes, vou mostrar o que que eu comprei. Então, vamos lá. Primeiramente, minha mãe que me ajudou com tudo, porque eu não sei fazer nada, ainda tô aprendendo, mas a gente teve a ideia de... Eu tenho uma cama de solteiro na casa da minha mãe, que é a minha, e a gente teve a ideia de colocar ela aqui de sofá, como se fosse um sofá, porque eu já tenho ela, então a gente comprou umas coisas pra deixar na cama, como se fosse um sofá, até eu comprar um sofá. E aí eu vou comprar uma cama de casal pra mim. Aí a gente comprou dois travesseiros desse daqui, pra colocar aqui na cama, que vai ser o sofá. Vai ficar meio gambiaca, gente, mas vai ficar bom. Na hora que tiver pronto, eu mostro. Essas duas almofadas, duas dessas daqui, pra colocar junto com os dois travesseiros. Depois, essa toalha aqui, a mulher da loja, ficou me falando, leva, porque ela... deixa eu ver o nome aqui. Conhece essa marca, Budmeyer. Budmeyer. Eu sei que a mulher ficava assim, essa toalha é muito boa, ela é Budmeyer, é Budmeyer, Budmeyer. E eu assim, ai moça, não sei o que que é isso. Mas beleza, peguei a toalha aqui, e a de rosto, igual, pra eu colocar no banheiro. Essa daqui eu vou colocar aqui no banheiro de visita, e a outra pra eu colocar no meu banheiro lá, pra tomar banho normal. Isso é tudo que eu tenho de toalha. Mentira, que eu tenho mal em casa também. Ah, e essa daqui é a parte que eu mais gostei, que é uma... o que que é isso aqui, mãe? É tipo um... é cobertor. Um cobertor pra eu colocar aqui, e fazer de... sofá. Então, esse daqui, ó. E prestem bem atenção nas cores, que eu sou uma pessoa básica, não sou muito de cor, estagiário e tal, não é meu estilo. Então, essa cor aqui, que combina com tudo o resto que eu comprei também. Ó. Aí, aqui, tem um tapete que minha mãe me deu de presente, maravilhoso, que combina com a cor do cobertor, que eu mostrei pra vocês. Eu vou depois abrir ele aqui e mostro como que fica no chão, mas ele é perfeito. A estampa dele combina com a cortina, que eu vou colocar aí onde vocês estão. Não achei a cortina, então eu vou mostrar o tapetinho do banheiro. Como não achei a cortina, tá aqui. Dois tapetinhos pra pôr no banheiro. É... tava bem baratinho esse tapete aqui, eu não achei caro, não. O resto eu achei tudo caro. Mas, enfim. Aí tem a cortina, que foi minha mãe que escolheu, porque eu sou muito indecisa, não consegui decidir, e aí ficou essa daqui. Ela é meio cinza, meio... Sei lá, a mulher da loja tava falando que era bege, isso aqui pra mim é cinza. Coloca aí, é bege ou cinza isso? Pra mim é cinza. Compramos essa coisinha aqui de café da manhã. Uma bandejinha. Nossa, meu cabelo tá uma lástima, gente. E... Compramos duas... Negóis de privado. Ai, ai. E o jogo de copo. Por enquanto é isso. Prato eu já tenho, que eu ganhei também. Então, eu só precisava de copo, agora eu preciso de garfo e faca. Compramos esse negócio de privado, não tá privado. Alerta hoje, precisava nem mostrar. E este tapetinho aqui. Olha que lindo. Bem-vindo. Vou pôr ali na porta. E foi isso. Por enquanto. E por enquanto. E aí E aí E aí E aí E aí, gostou desse vídeo? Não se esquece, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal, porque a sua presença por aqui faz toda a diferença. E a gente tá rumo a 200 mil inscritos, então corre e se inscreve. E eu te espero aqui toda semana com vídeo novo. E até o próximo. Tchau!